Pessoal, tudo bom? É o deputado Rodrigo Maroni. Nós hoje tivemos algumas entrevistas para falar sobre a pré-candidatura ao governo do Estado pelos animais. E eu recebi algumas denúncias hoje, no dia de hoje, relacionado a esse caso, desse texto de uma suposta feminista defendendo o sexo com os animais. Eu entrei no site, realmente um texto escrito por ela, algo totalmente nojento, eu diria. A palavra é nojento, lamentável, cruel e nojento. Então, eu vou encaminhar agora ao advogado para a gente entrar com registro na polícia um texto desses num site, num blog, defendendo sexo com animais. É algo repugnante, absurdo, cruel e que vai ter sempre o nosso repúdio e a nossa criminalização. Uma pessoa que defende isso tem que ser presa.